Fala galera, como é que vocês estão? E aí, vamos lá? Malvadeza, mostra Pinball, Malvadeza! Vamos lá, pessoal! A gente quase que não tem tempo pra gravar, né? Então, faça batido mesmo e eu acabo deixando vocês aí sem acompanhar, né, pessoal? Os nossos equipamentos, principalmente Pinball, né? Olha aí esse Spider-Man todo personalizado, tá? Esse aqui o cliente fez junto com o nosso designer gráfico. Olha aí, ó. Legal, né? Olha só. Bonitão, né, pessoal? Bem bacana, né? Bonitão? Legal, né? Spider-Man ali pendurado ali, ó. Bom, aqui tá jogando, tá rodando, né, um retroflair, né? Uma mesa que eu gosto bastante, ela é com vários jogos antigos, né? Jogos retros, aí que você tem vários, Outrun, Street Fighter, você tem Pac-Man, Miss Pac-Man, né? Tem um monte de jogo, um monte de referência, ó. Space Invaders, né? Os fantasminhas lá do Pac-Man. Aqui, a máquina do Pac-Man, ó. Muito massa, cara. Muito legal mesmo. Se você ficar olhando, tem várias diferenças, né? Olha lá. Bem legal, né? Bom, vamos colocar um crédito aqui? Vamos lá. Pessoal, lembrando que eu tô com a mão só, como sempre, né, nos nossos vídeos, então é só de um lado. Ó, isso aqui, ó, é pintura automotiva, toda detalhada, o máximo de cuidado, carinho, né? Fica até marcado, às vezes, a mão, né? A gente tem que limpar e tal, ainda mais eu, né? A malvadeza tem toque, né? O toque, você fica olhando e fala, caramba, não pode ter um risquinho, né? Aí fica alisando o negócio o dia inteiro, né, cara? É muito massa, cara. A qualidade de pintura é muito boa. É incrível, né, como os nossos equipamentos chegaram a um nível de qualidade. É metal, tá, pessoal? Os pés também, tá? Tudo com pintura automotiva, tanto o quadro quanto os pés. Vamos lá, vou jogar mais um pouquinho. Ah, já vai morrer de cara, já. Olha o barulhinho do Pac-Man quando morre. Muito massa, cara. A mesa é muito legal, cara. Muito bacana. E aí, pessoal, um equipamento desse em casa, né? Podendo jogar à vontade é muito legal, né, cara? Realmente, a felicidade, pra comprar um equipamento desse, a felicidade que você tem é muito grande. E é uma mesa muito bacana, né, cara? Bem legal. Essa barulheira aqui é só dela, tá? Agora, tem aqui um outro Avengers também ligado, tá no menu. Tem aqui também um Harley Davidson, né, um 32 polegadas. Também fazendo barulho, mas essa aqui tá gritando aqui. Aqui a câmera às vezes não pega, né? Mas ela tá bem alta mesmo, eu tô tendo que falar mais alto. Muito massa, cara. Aí o cliente me perguntou essa semana, né, pessoal? Malvadeza, o Pimbo, eu dei uma olhada nos Pimbo aí no mercado pra comprar e o seu tem um preço bem bacana, mas eu percebi que tem algumas tecnologias que o seu não tem. Pessoal, cada um escolhe o que colocar na máquina, tá? Eu vejo muita tecnologia que tem por aí nessas máquinas, que vendem por aí, que não são funcionais. Às vezes tilta, às vezes dá problema, às vezes você não consegue nem usar, e aí você vai falar, poxa vida, mas eu comprei um negócio mais caro, né, e eu não consigo usar, é porque isso aí eles não vão te falar, né, pessoal? Eles não vão te contar, né? Por exemplo, tem tecnologia que você usa hoje no mercado, que ela tem um... Vou explicar pra vocês a maneira... Sabe o celular quando vibra? Hum, hum, Fica vibrando. Você pode colocar isso na mesa também. Só que pra ela vibrar na hora correta, ela tem que ter uma programação pra vibrar. Só que tem mesa que tilta e fica vibrando direto, ela parada... Até você sair da mesa. E aí, como é que faz? Isso a Globo não te fala, né? É bem por aí, pessoal. Então tem muita tecnologia que não vale a pena hoje pra mim, tá? No produto que eu fabrico. Lógico, cada um fabrica o que quiser, vende o que quiser, cobra o que quiser, mas eu tenho um preço justo do meu produto, né? E coloco aqui dentro tecnologia funcional. Coisa que você vai comprar e dificilmente vai ter um problema, dor de cabeça, exceção de saco, enfim. Se tiver, pessoal, como qualquer equipamento eletrônico, tem que ser o menor possível. Correto? Não é isso? É assim que funciona. Pra que eu vou botar aqui dentro uma bomba, né? Já sabendo que é um problema, né? Então cada um escolhe o seu caminho, vamos dizer assim, né? Ah, malvadeza, mas eu achei muito caro. A diferença de preço tá muito grande do seu concorrente. Lá tá muito mais caro. O seu tá mais barato. Pessoal, tu vai ver que ele quer ganhar mais dinheiro também. Aí tem que ver do seu bolso, né? Tem que ver quem é que tá pagando, né? Não quem tá vendendo. Então tem isso tudo, galera, pra vocês colocarem no peso, né? Da balança. E decidirem o que vão comprar. Eu brinco sempre que é um carro, né? Tem carro que é, né? É um carro simples, mas ele é funcional. Ele não vai te dar problema. Quando é problema é tudo simples, é bem tranquilo de manter, né? E vai te levar aonde você quer. E tem um carro que é cheio de palhaçada, né? E que é muito defeito, muito problema e às vezes começa a te deixar na mão. Então você tem que ver. Tudo é questão de quem vai vender e questão principalmente de quem vai comprar. Quem compra é que decide. Beleza, pessoal? Então é por aí. Mas ficou massa, hein? Bem bacana. bem bacana tudo. Tchau, tchau. E até o tempo, tchau. malvadeza seu pato perde muito fácil jogando com a mão só bem complicado pessoal bom tá aí tá conversado então mostrei para você expliquei um pouquinho de preço né e é isso pessoal vamos lá então vamos terminar aqui eu já gravei os três hoje já não sei quem vai primeiro ao ar mas descansar um pouquinho também né ó muito obrigado todo mundo que assiste os meus vídeos tá obrigado mesmo vocês fazem toda a diferença o canal fica bonito né com vocês como nossos espectadores né certeza que tem uma galera que curte bastante nosso trabalho muito obrigado mais uma vez pessoal então vamos lá vamos terminar o vídeo aqui e descansar né que por hoje é só tá valeu galera um forte abraço muito obrigado é isso aí vamos lá